Música Diz pra eles nego qual que é Tamo junto pro que deve é Sem buchicho no bagulho Faz a sua cota A família unida tá de pé No rolê pra descolar um qualquer Tá ligado que é isso mesmo Traz a nossa cota Como engove pra sair pra festa Vamo que vamo No rolê com os mais chegada E nessa tamo que tamo Boto a beca mais louca Chego junto na pista Só pra impressionar Mais gostosa e bonita Cê não acredita Quando vê os nega encolar Traz um drink pra gente Que agora vamos brindar A noite Nós que domina toda a situação Controlando a adrenalina E apurando a visão Sua vomba esqueceu o stress do trabalho Uma noite pra virar a carta do baralho Quem tá comigo nessa vibe é nós Levanta a taça De carro ou de moto Apavorando na praça Uns falam que sou marrento Orgulhoso e metido Antenado Tô atento com quem quer me atrasar No talento chego sempre cheiroso E bem vestido Tá ligado que é isso? Então traz a nossa cota pra cá Diz pra eles Nem com qual que é Tamo junto pro que deve é Sem bochicho no bagulho Faz a sua cota A família unida tá de pé No rolê pra descolar um qualquer Tá ligado que é isso mesmo? Traz a nossa cota Dizem que eu tenho óleo gordo no cumbu E que isso um dia vai Vai me dar boom Querem trabalho de graça E cumbu Que é bom No meu bolso eu não vejo nenhum Se eu tenho óleo gordo É pela minha arte Negócio a parte Aqui na terra ou em mar Não negocio não Com o Judas Roxinho e o bonito che Niga não te iludas Tenho óleo gordo sim E eu não nego o bi Não brigo por causa da fama Eu brigo por cintinho Traz a cota Na casa A gang está armada E é bom Que não falta nada Paca no bolso Pro rolê faz falta E sem paca Não tem como ter moral com a malda Eu não durmo Por causa da vaca Mas estilo Por vaca Diz pra eles Nego qual que é Tamo junto pro que deve é Sem buchicho no bagulho Faz a sua cota A família unida tá de pé No rolê pra descolar um qualquer Tá ligado que é isso mesmo? Desmobilize a nossa cota E até a próxima Obrigado.